Olá mundo, mais um episódio de Crono Trigger aqui no canal, e se você gosta dos episódios de Crono, não se esquece de clicar em gostei aqui embaixo e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Também me segue lá em todas as redes sociais, principalmente lá na Twitch, que é da onde tá vindo as gameplays aqui no canal. Então, bora pro episódio. A gente vem pra cá. Ruínas Norte. Vamos ver qual é a espada. O QUÊ? Sapão. Shakira. Shakira é crushzão, né? Ué? Nada acontece feijoada. Só vou gastar coisa aqui, já tô vendo. Aprenderam técnica tripla tempestade, que lindo! Minha espada não afeta. Cirrus? Sou eu, Glenn? É o Cirrus, mano! Que? Glenn? É o fantasma dele, na verdade. Tá, aqui tá tudo estourado, então. A gente vai ter que fazer o quê? Prefeitura. Vamos conversar com o povo aqui. Eu ficaria longe das ruínas. A estrutura está danificada. Há um fantasma nas ruínas. Há uma velha estrutura ao norte. Ela está em ruínas. Nossa. Espíritos. Ah, ok. A angústia dos espíritos criou uma energia negativa que cerca as ruínas. O pesadelo está brilhando. Amanhã será um dia claro. Nas ruínas. Ok. Deixa eu passar, mano. Eu acho que aqui a gente tem que falar com carinha. Ai, eu não sei se é esse mano que está bebendo aqui. Deixa eu ver. Ei, traga mais soda. Sir, já tomou açúcar demais por hoje. Cale-se. Vou dizer quando estiver cheia. Você não vê que eu adoro soda? Quer minhas ferramentas emprestadas? Tudo bem. Pegue-as com a minha esposa. Ah, legal. Você sabe do fantasma? Sim. Todos os jovens foram na feira. Crianças simplesmente são loucas por diversão. Automa. Automa-shi. Dizem que se você combinar a conchar coelhos com a pedra do sol, poderá fazer uma arma incrível. Nenhuma venda. Eu vim de porre. Você faria a gentileza de comprar alguma coisa? Ai, amigo. Está muito caro o teu éter. O Nu lá na outra... Na outra era lá, ele vendia muito mais barato. A minha internet tinha melhorado, mas agora voltou a cair. Que droga. Meu marido sempre está fora. Vou lhe mostrar quem é o chefe. O rolo de macarrão espera. Caraca. O que? As ferramentas? As ferramentas estão bem aqui. Yay! Tá. Agora, meus amores. Vamos subir aqui na Epoch. Vamos voltar 400 anos. Se tem algumas ferramentas, vai emprestá-las para um cara? Sim? Obrigada. Agora eu posso trabalhar. E aí, eles vão consertar os buracos da onde? Da onde? Da onde? Das ru... Ina. Ok. É... O que? Gente! Ah, ok. Rancor. Caraca, mano. Tirou 400 e ponto da Luca. Você está louco? Ruínas, 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 ruínas. Não sei falar o seu user. Obrigada pelo follow. Boa noite. E bomba a luz? O Lucas foi mais rápido que eu. Ah. Hiperéter. Tá. Matamos os monstros que... Porra. Tudo isso? Eu achei que eu tinha matado todos. Sapão. Eu amo sapão. Não importa se não tira muito. Eu amo sapão só para ver o sapão colorido pulando nos outros. Olha que bonito. O quê? De novo, mano. Aff. Labareda. Esses bichos são chatos que são Jesus, viu? Para, cão! Ok, posso continuar falando. Muito obrigada. Agora que a gente já matou os monstros tudo louco... A gente volta lá, pede para o cara voltar e continuar consertando. Vamos ver se ele está aqui. Moço. Ah, não. Ele deve estar em casa. Não, pera. Buguei. Aqui a casa. Obrigada por me emprestar as ferramentas. Agora eu posso trabalhar. Vou começar pelas ruínas. Ué! Ah, não. Ele não tinha arrumado. Tá, então a parte que a gente foi ele não tinha arrumado ainda. Então agora ele vai arrumar. Então tá. A gente vai voltar lá e aquele buraco que estava na primeira porta ali já não vai estar mais. Ah, agora sim. Acabamos por agora. Não pudemos reparar onde havia monstros. Chame-nos assim que se livrar dele. Nós faremos o resto. Vamos, os preguiçosos. Tudo bem, chefe. Então tá. Agora a gente precisa se recuperar, né? Porque aqueles caras são chatos para um cacete. Deixa eu ver aqui. O Megalichir... Dá um pra cada. Ok. Ok, ok, ok. Ah, ali eles não arrumaram. Tá. Então deixa eu ir pelo outro lado agora. Cinco jogos você mais teve orgulho de postar. Ai, cara, difícil. O Chrono Trigger eu já tinha feito no canal uma vez. Aí comecei a fazer lá. Só que agora eu tô terminando ele em live. Mas Chrono eu vou tirar. Porque não conta. Não conta, né? Porque... Enfim, é meu jogo favorito. É muito óbvio. Eu acho que o The Legend of Zelda A Link to the Past foi um jogo que eu me orgulho muito. Porque ele é um jogo trabalhoso. Super Metroid também. Também é um jogo trabalhoso. Ele não é difícil. O The Legend of Zelda é difícil e trabalhoso. O Super Metroid é só trabalhoso mesmo. Mas também tenho muito orgulho porque adoro Super Metroid. Aliás, o meu nick em quase tudo é Samus. Por causa da Samus. Oi, Larissa. Sua linda. Que saudade. Como você tá? E... Que mais? Framble. Foi um jogo que eu gostei muito. Doak Doak Literature Club também. Life is Strange, acho. Ai, são muitos jogos. Donkey Kong, os três Donkey Kong que eu joguei no canal também. Tô bem também, meu amor. Levando. No frio aqui, né? Nas cobertas. Ai, eu também amo Life is Strange. Gente. Life is Strange 2 e o Before the Storm. Estava em promoção na Steam. Não sei se tá ainda. Mas, mano, eu comprei. Eu comprei os dois porque, sério. Acho que o dois... Quanto que tava o dois? Eu não sei. Eu sei que o Before the Storm eu paguei menos de sete reais. Tava, tipo, muito barato. Sim, sim, então. O Wishes falando ali. Sim, eu comprei e tava, tipo, muito barato. Ai, eu comprei os dois. O que mais que eu comprei, gente? Já até pra falar pra vocês um pouquinho. Aliás, ó. Quem quiser... Exclamação, wishlist. Tá? Ah, o Detroit. Todo mundo fala do Detroit. Eu vi que o Detroit tá super caro na Steam, mano. E eu quero muito fazer Lives is Strange pra vocês aqui. Tanto o 2 quanto o Before the Storm. Porque o seguinte vai chorar loucamente. Então, assim. Tem a minha... Vou fazer live, sim. Vou fazer live. Lógico. Tem a minha wishlist lá. Também... Olha a Summer Sale desse ano tá ótima. Ah, é. Aham. Eu vi também. Nossa, tá muito em conta. Só que o Detroit, acho que não tá em promoção. Porque ele tá bem caro. E... E assim, gente. É... Assim como eu fiz com Lives is Strange. Na época que eu gravei pro canal. Foi um inscrito que me emprestou a conta dele da Steam pra eu jogar. Então, assim. É... Caso vocês queiram ou não se importem e tal. Ah, eu não tenho dinheiro pra te dar o jogo. Mas eu tenho o jogo já comigo aqui. Eu te empresto a minha conta e você joga. E eu joguei Lives is Strange por causa disso. Porque é um inscrito meu que me emprestou a conta dele. E... Foi muito legal. Foi uma experiência muito legal. Aliás, nem sei quem que é esse inscrito ou inscrita. Sei lá. Mas... Muito obrigada. E se algum dia você aparecer de novo. Lives is Strange inspirado em Shakespeare. É incrível. Como assim? Não entendi. Não entendi. Gabu zerou. Foi maravilhoso. A Gabu zerou Before the Storm. Que é a história da Chloe e da Rachel, né? Esse daí eu peguei também. Quais são suas reações às mortes de Doki Doki? Tá lá no canal. Você vai ter que assistir. Tá lá no canal. Sirius, o idiota que desafiou o Mago Jaza aqui. E olha lá, olha lá, gente. Olha lá. Ele era o BFF do sapo, gente. Ai, que lindo. Sirius, eu voltei. Vou honrar a promessa que te fiz. Ai, gente. Eles eram melhores amigos. Que lindo. Sirius, deves pensar mal de mim. Pelo contrário, viesse de longe, amigo. Quando o Magos me derrotou, fiquei pensando sobre os que deixei pra trás. Rei guarde a Rainha Leima e, claro, em você. Sirius, sua habilidade e dedicação são maiores. Posso descansar agora sabendo que estão em boas mãos. Adeus, amigo. Sirius, espere. A Rainha, cuide da Rainha Lena. Adeus. Sirius! Sinto muito, Sirius. Tadinho, mano. Amassamune! Amassamune! É isso. Olha lá os Amassamune. Isso foi especial. Acho que isso quis dizer que o poder de um herói vem de dentro. Muito metafísico, cara. Ma-moad? Ah, tá, ok. É o idioma esquisito. Estão fluindo força e vigor. Ah, essa é a verdadeira Amassamune. O olhinho do Fap, gente, sério, eu não aguento. Sirius, vou cumprir seus desejos. É um triste adeus. Oi, 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 oi. Vamos todos, que lindo! Gente, eu vou fazer um teste aqui. Pra quem nunca viu, o... O gif que aparece quando a pessoa dá sub aqui na Twitch. Ai, que lindo, mano. É o Fapzinho! É o Fapzinho lindo, maravilhoso, que eu amo tanto. Nossa, mas porque aqui tá tão baixo o meu alert box. Deixa eu testar de novo, peraí. Não adiantou nada. Ah, tá, é porque aqui tá baixo. A gente tá baixo até pra vocês. Não, não zerei não, calma. Antes fosse tão fácil zerar assim. Acho que melhorou. Peraí. Ainda tá baixo, eu achei. Anyway. É isso. Esse é o Fapzinho que fica ali lindo, maravilhoso. Eu amo. Tá. É... Já vimos o que tínhamos que ver aqui. Detroit tá 98 na Epic. Ele é um joguinho bem grato de caro. Eu pergunto sobre o Inside, porque esse jogo e o HZD são os meus xodós. É por causa deles que acompanha o gameplay. Ah, que fofa! Chat, tem alguma diferença em comprar os games na Epic ou na Steam? Eu acho que não, Wishes. Eu já comprei tanto na Epic quanto na Steam e é a mesma coisa. Quer dizer, os da Epic. Eu comprei os da Epic, né? Bem cara de pau. Eu só pego os de graça da Epic e aparentemente é a mesma coisa. Detroit Become a Human? Acho que sim. Acho não, certeza que eles estão falando desse. E... Peraí. Uh. Acho que é por causa da rum. Mas meu jogo de crono tá meio bugado. Ah, por que, Lari? O que que tá acontecendo? Então, já jogou o Inside ou Limbo? É... Mas tem um cupom de menos 40. Tá saindo a 58. Ah, entendi. É... Não joguei nenhum dos dois. Lari. É Lari, ó. Lara. Mas assim, gente. Nesse rolê aí da Steam... Ah. Quero espirrar. A Nuvem também tá com promoção, tá? Tá com promoção e a Nuvem tá fazendo uma... Uma campanha com a Steamholics agora. É que... Como assim, gente? Eu voltei a trabalhar agora. Então eu tô com pouco tempo de ver essas coisas. E final de semana, tipo... Sério, eu só ligo o computador pra sentar aqui e preparar a live pra vocês. E... Então assim, eu... Eu não parei pra ver, pra analisar esse negócio da campanha. Eu sei que eu teria desconto pra jogo. Mas eu dei uma olhada na lista e nenhum dos jogos me interessou. Jogos. Não me julguem. Eu saí da escola já faz quase nove anos. É... Que nenhum dos jogos me interessou. Enfim. É... Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir minha Steam. Pra eu contar pra vocês qual que eu peguei nesse rolê todo de promoção. Eu peguei o... Limbo. Eu peguei o Papers, Please. Eu peguei o The White Door. Aí peguei o Life Strange 2. E o Life Strange Before the Storm. Que mais? Eu acho que é isso. Ah, meu Deus. Calma. Sim, eu vou fazer isso a próxima vez que jogar. É... Tem... Tem vários lugares pra baixar as mãos. Acabamos por agora. Por agora é tudo. Vamos, seus preguiçosos. Tudo bem, chefe. Gostei dos jogos que você pegou. Ah, eles estavam muito baratinhos, Lara. Tipo, muito. Peguei esse tanto de jogo e gastei, tipo, 30 reais. Valeu muito a pena. Se até o cartão de crédito fechar, ainda tiver essa promoção, essas promoções assim, eu pego o restante. Porque da minha wishlist, mano, tipo, quase todos os jogos estavam com um preço bizarro de barato. Tipo, menos de 10 reais, sabe? E... Enfim. O ruim é que, assim, gente, sendo bem honesta, eu prefiro dar mais preferência. Prefiro dar preferência. Ficou meio redundante isso, né? Mas eu dou mais preferência pros jogos traduzidos, né? Os jogos em português, porque, assim... Eu sou um pouco insegura com o meu inglês. Então, né... Eu tento. Por exemplo, aquele que a Olivia me deu de presente, ele não tem em português. Então, tipo, eu não sei como eu vou fazer. Vou jogar? Vou jogar? Ah, mas aí vocês vão ter que me perdoar, porque é complicado, sabe? Eu manjo inglês, mas, assim, na hora de falar eu fico... Travada, né? Anyways. Mas a gente vai se ajudando, como sempre. É... Labareda, sei lá. Horizon Hero Down. Depois dele, continuei... E continuei, não parei mais de assistir. Infelizmente, não tem. A Marvel é me levando susto. O Until Dawn, né? É, eu procurei, procurei, procurei Until Dawn e eu não achava por nada. E aí eu falei, gente... Eu acho que o The Last of Us também é só pra PS3. Aí complica. Ah, matamos todos. Dependendo do jogo, tem tradução na net. Ah, eu vou procurar desse daí que a Olivia comprou. Mas... Eu já... Eu dei uma pesquisada, mas eu não sei. The Last tem PS4 também. É, o The Last of Us é só pra PS. Chateado. Vamos ver o que a gente achou. Espada Kali. É um seguro... O que a gente achou? Sereia? Será que é pras meninas? Não, choque. É um prisma. Que diabo é essa sereia, meu Deus do céu? Eita, esse brinco de ouro aqui. Que tá dando sopa aí. Eu nem reparei. Não é, Elmo. Droga. Chateada. Tá bom. Vamos pro outro lado, então. Ah, eu acho que eu fiz uma burrice. Eu acho que eu fiz uma burrice. Eu tô no ano 600, né? Droga. Eu tô no ano 600. Eu devia ter pego essas... Essas armas no ano 1000. Porque elas iam estar muito mais fortes. Se eu não me engano, é isso. Vamos ver. Vamos pro ano 1000. Vamos pro ano 1000. Sirius descansa aqui, vingado por seu amigo Glenn. Oh, noin, 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 noin. Que lindo. Você tá bem? Tem tossido um pouco, Mi. Ah, Lara, eu tenho rinite. Quando minha rinite tá tacada, tudo me ataca. Taca nariz, taca olho. Nossa, hoje eu acordei com meu olho, mano. Eu não parava de lacrimejar. E... Então eu fico meio alérgica, assim, sabe? Mas tô bem, tô bem. Fiquem tranquilos. Tá tudo certo. Ah, olá. Putz, eu devia ter vindo. Hum, mas ok, vai. Nós somos fortes. Temos que pensar positivo. Se a gente pensa que a nossa arma é forte, ela se torna forte. Sabe aquelas frases de efeito? Ah, sim. Minha tia é do mesmo jeitinho. Somos dois. Nossa, tua rinite ataca sim. A minha só espirro pra caralho. Ah, a minha é... São vários fatores a minha rinite. Ó, meu olho coçando. Meu olho coça muito. Nariz coça muito. A garganta coça. Dá tosse. Tudo. Tudo de ruim. Bom, gente. Eu acho que é isso, né? Eu já fiz as bostas aqui. Agora. Poético. Eu acho que agora a gente volta pra 600 de qualquer forma. Deixa eu fazer o Inception. Eu não tenho rinite, mas em compensação pego gripe fácil. Nossa, faz muito tempo que eu não pego gripe. Muito tempo mesmo. Ah, o buraco tá aqui já. Tá aqui? Então, eu vou deixar... Ai. Eu vou deixar o... O Fap. É, a Luca. Vou aqui na casa dela. E aí? Meu marido voltou. Estou tão aliviada. Não se preocupe. Eu estou em casa. Os monstros estão roubando a energia do solo. Esta muda mística poderia reviver a floresta, mas não posso plantá-la com tantos monstros por aqui. Certo. Gente, isso é efeito daquela vez que estávamos em 13 mil antes. E falamos pra mulher doida... Ah, ok. E falamos pra mulher doida lá... Plantar a plantinha. Se ela não tivesse plantado, não teria esse buraco aí. E a Fiona não conseguiria reviver a floresta dela. Tá, eu acho que aqui a gente tem que usar... Congelar, vamos ver. A Marley e o sapo. Eu viro o próprio It. Sim. É bem isso. Uh, eu amei. E bomba-luz. Ok. 1452... Uh, ganhei bastante granada. Cura dupla. Técnica tripla. Impulso. Que lindo. Estamos aprendendo muitas coisas maravilhosas. Caraca, não posso dar um passo. Uh. Mas já vamos de técnica... Ah, não. O Crono só tem... Pera. Não tem mais Max Ether. Mad Jether pro Crono. Para de bater no menino. Congelar de novo. Água, tacareia, defesa cai. Ai, nossa. A sessão de Shrek de Crono é incrível. Sim. Nossa, perfeita. Ai, eu tenho que... Ah, não. Já dei. Pera. Pera. Ai, eu queria testar essa técnica tripla. Pera aí. Ai, para. Impulso. Vamos ver. Eita. Gente, 5 mil. Tá louco. Bombaluz, vai. Dane-se. Outro nível. Obrigada pelo follow. Seja bem-vinde. É isso, meninas. Tudo bom. Fábio subiu de nível. Tá bom. Calma, cara. Eu só quero pegar isso aqui. Encontramos um topazo. Dá para subir? Ah, dá para subir. Ah, não. Ah, tá. Aqui a gente não sai da tela. Não aguento mais. Ah. Pega, cão. Aí. Aí. Como é que você está? Já não dá mais para usar bomba-luz. É aqui. Deixa eu fazer uma cura dupla. O bom da cura dupla é que vai os dois juntos e tudo de uma vez. Será que sobe MP também? Não. Seria muita... Muita vantagem. Soundtrack as vezes marca mais até que o próprio jogo. Não que seja o caso de Chrono. Mais uma que me arrepia do The Sims. Lembro de jogar o 1 lá. Liz também. Ai, sim. Sim, 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 sim. Esse cenário me lembrou Zelda. É verdade. Ah, Joy. Que droga, cara. Nossa, gente. É a soundtrack dos três Donkey Kongs. Eu sou, tipo, muito apaixonada. Muito. Muito, muito, muito. Eu tenho uma playlist no meu celular só de soundtrack de jogo. Do... Do Zaness. Que eu amo. Tanto que eu amo. Que eu amo tanto que nem sei. O quê? Xiii. Então, é isso que causou o deserto? Como matar monstros que estão dentro da terra é muito difícil. Não é não, que a gente vai ter que conseguir. A gente vai ter que conseguir. Eita, porra. Cinco mil. Eita, me bocejo e eu bocejo também. Ah. É difícil. Contra um hiperéter. É um eterno. Ai, não. Eu não lembro como mata esse. Eu não sei se tem que acertar o olho. E aí? Espada de gelo? Gritou um palavrão. Todas são perfeitas, sim. Ah, ok. A defesa caiu, pelo menos. Defesa aumenta quando atacado. Ah, não. Mano. Ah, não. Fala sério. Deixa eu dar uma vida aqui para a Marley. Ok. Eles tem que fazer uma cura 2 juntos. Cura dupla, na verdade. Não. Cura dupla, cura dupla, cura dupla. Depois a gente tem que tentar atacar ele com água para atacar com as espadas. Se me atacar, eu vou atacar. Como diria o Inês Brasil. É o Inês Brasil que fala isso, né? Eu acho que sim. É, então tá. Enquanto a gente joga alguma coisa... Deixa eu dar um Mediator aqui. Enquanto a gente joga alguma coisa... Deixa eu atacar um gelo 2 aqui. Vamos ver. Ok. Será que tem que atacar a parte de cima primeiro? Ah, que merda! Ah, que saco. Deixa eu tentar confusão. Mesma coisa com o Gris. To the Moon, Finding Paradise, Journey, Amo. Eu pensei que tá travando legal. Poxa. Gris, acho que tá na minha wishlist. Aí, ó. Meu olho não para. Eu vou ter que pingar colírio. Ah! Amei. Faltou as pernas ainda. O nome desse boss é quase Rinite, é verdade. Ai, ai, ai. Cura dupla, calma. Cura dupla, calma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, não parece que tá resolvido não. Mas tudo bem. É uma memória. Uma accesser. Suas pernas no bicho. O que é isso? Pontos de flor. Ai, tem alguma coisa na nariz. Ai, eles girando. Tá, e aí? Obrigado por derrotar as bestas. Pena que vai levar um século para ela reviver. Gostaria de ver o bastante para ver o meu desejo realizado. Vamos colocar o probô. Obrigado por derrotar as bestas, ok? Vocês podem me buscar quando o trabalho acabar. Posso ficar e ajudar o Fiona? Sim, lindo. Fofo. Agora, na verdade, é o De Volta para o Futuro. Tá vendo? É o De Volta para o Presente, na verdade. Não, é De Volta para o Futuro. Enfim. Aliás, De Volta para o Futuro é um dos nossos favoritos. Para quem não assistiu. Eu já coloquei lá, gente. Como uma boa emocionada. Coloquei lá no Discord. Na parte de indicação de filmes e séries. E o Caralho 4. Coloquei lá todos os meus filmes e séries favoritos. E tem lá De Volta para o Futuro. Assistam De Volta para o Futuro. Porque é maravilhoso. Olha que lindo que ficou isso aqui. Cê é louco, tio. Templo de Fih. Aqui é o Santuário de Fiona. Aqui agradecemos a ela e a Probô por terem replantado a floresta. Ai, que lindo. Os restos do grandioso Probô estão no Santuário Interno. Esse é um chapéu feito com um ramo místico cheio de poderes mágicos. Oh my God. Oh my God. You tell me to the sky. Não. Tudo foi pouco. Ah, que lindo. Olha que lindo. Só a carcaça do robô. Ai, o Probô, eu te amo. A gente não joga com você, mas a gente te ama. Sistemas reativados. Onde estou? Crono, que bom te ver. Para você foi só um pouco, mas para mim se passaram 400 longos anos. Mas valeu a pena, a floresta voltou ao normal. Agora vamos celebrar nossa reunião. Gente, eu amo essa cena com todo mundo. Ai, que bonitinho. Após 400 anos de experiência, começo a achar que Lavos pode não ser responsável pelos portais. O quê? Penso que alguém ou alguma coisa queria que víssemos tudo isso. Os diferentes eventos pelo tempo que testemunhamos é como se alguma coisa pudesse... Não. É como se alguma coisa quisesse reviver seu passado. Ai, ela sabe. Quando pessoas morrem, mais velhos dizem ver a vida toda passando. É verdade que os mortais revivem suas memórias mais profundas antes do chamado da morte. Mas muitas vezes aquelas memórias são tristes. Pensando em coisas como... Eu não consegui ler. Isso vai acontecer quando a nossa hora chegar? Quem sabe? Você gostaria de voltar em algum ponto no tempo, Luca? Não, não realmente. Desculpe, eu não deveria ter perguntado isso. Tudo bem, é só uma coisa que não gosto de lembrar. Lavos foi muito importante nos destinos dessa entidade. Ah, gente, a gente vai... Wallpaper já, sim, esse é wallpaper classicão, né, cara? É... O que ele ia falar? Eu acho que vai ser agora que a gente vai ver um pouco também da história da Luca. O barulho da fala desse robôzinho parece com a do Metatom. Quem é essa entidade? Não se sabe de quem são essas memórias. Pode ser algo além da nossa compreensão. Nossa jornada deve chegar ao fim quando descobrimos a identidade da entidade. Ficaremos aqui hoje? Oh, eles dormiam. O sapo dorme com a língua de fora. A Luca tá acordada. Kalebex, obrigada pelo follow. Nossa, ela atravessa os outros. A Luca é um fantasma. Ela só não atravessa a Marley. O mago dorme em pé. O mago dorme em pé. De repente virou jogo de terror. Voltei Aquele momento 24 do 6 de 990 Papai prometeu ir passear comigo Mas teve que ficar trabalhando Eu odeio ciências. Eu odeio. Ai, que irônico, não? Ai, deixa eu salvar essa parte Porque eu sei... Ups Porque eu sei que eu vou fazer cagada. A senha é o nome da minha esposa. Use em caso de emergência. Taban. Qual que é o nome da mãe dela mesmo? Ah, olha lá. Lara. Tá. Que coisa é essa? Taban me disse para ficar longe Mas está tão sujo. Ai, gente, olha lá. Minha saia. Estou presa, Luca. Socorro. Não consigo desligar. Luca, a senha. Para essa máquina. Eu não sei a senha, mamãe. Entre a senha. Ai, meu Deus. Uh, consegui. É Lara. Graças a Deus, mamãe. Luca. Luca. Fui no banheiro. O que foi? Me chamou? É o nome da mãe da Luca. Ai, droga. Quero ler de novo. Aprendi uma coisa. Vou estudar... Vou estudar as máquinas para que não haja nenhum... Mais acidentes por aqui. Papai prometeu... Mas eu odeio ciências. Boa live, Metério. É isso, gente. A gente salvou a mãe da Luca. Porque... Lá no início do jogo, quando a gente vai na casa da Luca, a mãe dela está em uma cadeira de rodas. Porque... Nesse acidente, na real... É... A mãe dela, tipo... Perdeu as pernas, eu acho, né? Acredito eu. Luca, você tem um bom coração. Está sempre pensando nos outros. Levei um susto. Isso é pra você. Um pedaço de âmbar que criei usando seiva de uma árvore da minha floresta. Levei 400 anos e um monte de pressão para fazê-lo. Penso ser útil. Um sonho verde. Caraca, pesado, né? Probou você é tão amável. Ai, gente, eu amo o probou. Que lindo. Tá. É... O que é que é? O que é o sonho verde? O que a gente pode fazer com o sonho verde? Ressuscita uma vez! Que lindo! O que eu vou fazer com isso? Não sei. Eu realmente não sei. É... Ai, agora eu posso tirar. Marley. Marley, Marley. Vamos lá pro fim dos tempos? Eu acho, gente, que agora, por hora, né? Já acabamos. Já acabamos tudo o que tínhamos que fazer, eu acho. Vamos pro End of Time? Deixa eu ver aqui. Chegaram bem na hora. Nossa! Tipo, do nada. Esse é o meu melhor trabalho. Minha maior defesa para minha filha. Tá. É... A mãe dela andando! Que dia bonito. Quando terminar o trabalho, eu vou passear. É isso. Pronto, Lu. Vimos a mãe da coisinha. Serviço. Méspedora.